Se liga na música desse jogo. Épica! Bom gente, hoje eu trago aqui pra vocês Epic Fantasy Battle Simulator Aquele jogo, aquele tipo de jogo de batalhas que a gente pode misturar uma árvore mitológica contra os soldados romanos ou algo assim. Mas é aquele estilo de jogo que eu gosto muito, tipo Tabs, etc. Mas chega de falatória gente, vamos jogar? Bora! Ó, a gente já pode escolher Corrupted Lands. Vamos lá, eu acho que é uma espécie de campanha. Vamos ver? Caraca gente, olha isso, tem dragões Uau! Na verdade galera, caraca, eu não tô entendendo muita coisa, mas pelo que eu entendi eu posso colocar vários orcs. Eita velho, que bicho mais feio? Tá, eu quero um grandão, velho. Cadê aquela árvore? Ah, Oak Tree. Beleza, eu vou colocar uma Oak Tree aqui. Nossa senhora, que isso? O bagulho multiplicou, gente. Mano, o que que eu fiz com o time 1, galera? Eu coloquei 140 árvores. Caraca, vai lagar tudo, gente. Vamos fazer 140 árvores contra deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus do céu. 360 ogros. Ainda coloquei no time 1. Parabéns, Yoshi. Não, você vai pro time 2. E é isso, galera. A primeira batalha vai ser entre ogros e Oak Tree. Árvores. Vamos lá ver, hein? Tá, pega, velho. Olha isso, galera. Olha isso aí, que surreal. Quem que vocês acham que vai ganhar Ogro ou Árvore? Fala aí nos comentários. Tá lembrando que a gente tem o dobro de Ogros. Credo, que bicho mais feio. Olha isso aí. Vai, Árvorezinha. Desce a lenha. Cara, Árvore tem o dobro de vida, né? Ih, mas espera aí, gente. Vocês estão fazendo fila aqui? Como assim, velho? Tá. Ah. Modo cinema. E aí, Ogro? Você não vai batalhar, não? Não. Qual é, meu? Puxa vida, mas tu é feio, hein, meu parceiro? Galera, vamos aumentar a velocidade aqui para o máximo, que é o 3. E vai ficar assim, velho. Eles vão lutar em fila. Meu. Não, não. Pera aí. Vamos mais isso aí, velho. Agora sim, galera, ó. Temos aqui 29 árvores contra quantos Ogros? 50 Ogros. Ou seja, tem quase o dobro de Ogros aqui, ó. Caraca, velho. Ele pegou a árvore por trás aqui, ó. A árvore tá toda afungada. Como assim, meu? É. Tipo, a diferença de Ogros ficou aqui, mas os que estão atrás comparados, gente. Eu não tô entendendo muito bem. Ô, jogo, me ajuda aí, hein? Ô, bichinho feio. Enfim. Vamos ver como é que tá rolando aqui. Vamos dar uma acelerada nessa batalha, que se não o negócio aqui vai ficar pra sempre. E lembrando, gente, a gente também... Ih, caraca! Vixe Maria, galera. Os Ogros já começaram a perder tropa aqui. Lascou tudo. Deixa eu pegar... Pera aí, árvore. É, eu quero ser você, tá? Galera, eu peguei uma árvore. Olha aí que doideira, velho. Olha a cara dela, que doido. Tá, o que ela pode fazer? Ó, ataque leve e ataque pesado. Me dá o clique. Opa, ela dá um pisão, hein? Eu vou pegar esse Ogro aqui, ó. Ai! Vem cá. Boa, garoto! Nossa, gente! Exterminamos com os Ogros. Eu não sei, eu tava torcendo pela árvore, tá? Não sei vocês. Dois anos depois... Cara, a árvore é bem lenta, hein? Cara, tem uns Ogros aqui que nem sabem o que que tão fazendo da vida. Olha isso aí, ó. Ah! Ô! Oxi! Oxi! Cara, a árvore e o Ogros são... Acho que são as criaturas mais fortes que tem, né? Toma, Ogrão! Vai se lascar, meu! Sai daqui, meu! Some daqui! É só pisão violento, galera! Ah, árvores! Olha o tanto de árvore que tem lá, galera! Tudo parado, velho! Como assim? Ai, deixa eu... Sai, sai, sai! Deixa eu pegar esses caras aqui... Ah, vamos bater neles lá, ó! Vamos na covardia, ó! É isso, ó! Tem que ser dois em um aqui, ó! A gente vai, pega outro... É, gente! Digamos que faltou um pouquinho de inteligência aqui pras árvores, né? Afinal, uma árvore aqui que a gente poderia esperar de uma árvore, né? Não muita coisa. Agora sim! Juntou a gangue nela, ó! Nossa senhora! Aí sim! Bom, mas chega de Ogro, chega de árvore, vamos ver outra tropa. Galera, Demon Lord. O cara tem... Não, esse aqui eu vou colocar só um, galera. Calma, é só um mesmo, tá? Porque ele tem 20 mil de vida e mil de dano por segundo. É muita coisa, tá? Só que pra combater ele, galera, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar um Orc. Tá, eu... Na verdade, eu vou colocar vários Orcs aqui, ó. Tipo uns... 20 Orcs. Só 20, tá? E 20 Orcs de Arco também, galera. Porque esses aqui, eu imagino que vão fazer a diferença, tá? Gente, é pra cá. Beleza. Será que vai dar certo, gente? Porque o ataque deles não é muito sincronizado, né? Não esquece do seu like se você tá curtindo e quer ver mais desse jogo ou desse estilo de jogo. E é nóis. Vamos lá, hein? Foi. Opa! Aí sim. Pelo menos os... Quê? Nossa senhora! Que isso? Mano! O chicotão... Olha isso, galera! Caraca, velho! Olha! Mano! Que doideira é essa, galera? O bichão ali... Nossa, velho! O bichão manda ver mesmo, hein? Olha isso! Calma aí, velho! Deixa meus soldados aí! Galera, peraí, peraí. Eu adoro fazer isso, peraí. Vou ter que pegar você. Cara, o negócio é a gente correr, né? Isso, acerta ele, mas corre. Ah, meu Deus do céu! Corre muito, corre muito. Galera, ele tá vindo... Olha o bicho vindo, moleque! Sobrou só um, galera. Ele tá comigo aqui. Eu vou correr, hein? Vai, vamos acertando ele que vai dar boa aqui, ó. Sai fora, meu! Cara, pior que ele só tem esse ataque, né? Então não tem muito o que fazer, ó. Nossa! Eu me dei mal. Eu me dei muito mal. Eu vou correr pra lá. Vambora, carinha. Não quero saber, hein? É o Orc arqueiro. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vamos lá, Orc! Sobreviva, por favor! Ele tem 100 de vida, galera. Ou seja, é hit kill aqui se esse cara chegar, né? Pô, mas o Orc é bonitinho, né, galera? Ele é bem feitinho e tal. Olha lá! Olha lá! Ele deu uma bugada ali na planta. Deixa eu ver se ele buga aqui nos corpos. Tomou! Vem então, carinha. Vem então. Mano, eu vou pular desse precipício aqui. Eu não tô nem aí, hein? Caraca, ele tá chegando, gente. Vambora, vambora. 3, 2, 1... Vamo pra vida! Ah, mas... Não, ele não pula! Putz, a vida, velho! Ah, agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei bonito. Nossa, que tro... Olha lá! Oxê! É. Não deu, né? Ele tava com 10 mil de vida ainda, galera. É muita coisa, tá? Agora eu quero ver o bicho pegar, galera. Agora eu quero ver o bicho pegar. Olha o tanto de Orc Destroyer que eu coloquei atrás dele. Vamos... É? Que isso? Nossa senhora! O que tá acontecendo aqui? Não tem de nada. Galera, olha isso. Mano, o ataque dele pega muito em área, velho. Só que agora ele vai pra fita. Certeza, hein? Ó! Ah, é muita... É muita gente atacando ele, velho. Vai dar boa, vai. Vai dar boa, vai dar boa. Aê! Ah, também que apelação, né? Nossa, gente. Bom, uma coisa é fato. Essas tropas aqui são mais inteligentes. Eu gostei disso. Galera, mas ó, vamos testar o limite desse jogo? Deixa eu ver quanto que é o máximo de tropas que a gente consegue colocar, ó. Nossa, é muito, velho. Não, pera aí, ó. Vou pegar desde aqui e vamos levando, ó. Cara, só a primeira fileira... Gente, como assim, velho? 700 soldados? 18 mil! Como assim? Eu vou colocar. Vai travar tudo, mas eu quero ver isso. 18 mil soldados, gente, contra... Deixa eu ver, eu coloquei o Swordman. Vamos achar um equilibrado aqui, ó. Que vai ser o Orc Crusher. Eu vou colocar 18 mil também. Eu sou loucão, velho. Eu vou colocar meio longe até, ó. Vai! Nossa! Cara, parece umas formiguinhas, gente. Parece umas formiguinhas. 7, 9... É isso aí, galera. Coloquei mais ou menos 18 mil. Vamos mudar esse aqui pro time 2. Pro time 2 e pro time 2. 18 mil Orcs. Não, na verdade tem 32 mil unidades aqui, galera. Porque é 18 mil de cada lado. Merece um like, né, gente? Então, bora ver essa batalha épica. Vai travar tudo, mas vamos tentar assistir. Foi! Oxi! Meu amigo! Que que é isso, galera? Caraca, gente. Olha isso, parece um monte de formiga. Não consigo ver direito. Galera, que que é isso, velho? Eu vou acelerar o tempo até. Olha isso aí, velho. Vamos olhar bem de cima. Mano, parece um formigueiro, velho. Que que é isso? Que doideiro. Vamos ver aqui, ó. Demais, né, gente? Pera aí. Agora vamos ver a batalha tempo a tempo. Eu acho que os cavaleiros aqui vão perder, hein? Já vi dois mortos aqui. Não sei. Vamos ver. Tá rolando um fight nervoso. Minha nossa senhora. Cara, eu vou colocar... Sabe o quê? Muitos daqueles... Bichão feio lá. É, tem uma galera assim que tá só esperando, né? Eles meio que se organizaram aqui e tão só esperando. Mas beleza. Quê? É uma tropa bem organizada, tá, gente? Olha aí, ó. Movimentação perfeita em quadrados, né? Minha nossa. Cara, mas os orques atropelaram, gente. Olha isso aqui, ó. Eles mataram todo mundo que tava vindo de cada lado. Nossa, velho. Que doideira, velho. E agora tá todo mundo indo aqui, ó, nessa direção, gente. A guerra tá acontecendo nesse sentido. Nossa, gente. Eu vou fazer um time-lapse disso aí pra vocês verem, tá? Então vamos lá. É, gente. Eu acho que isso aqui vai até amanhã. Não compensa ficar esperando. Vamos mudar, tá? Mano, isso aqui que eu vou fazer vai ser uma insanidade. Grande, hein? Eu nem vou colocar muito pra não ficar bizarro o negócio. Tá, ó. Tipo assim, é seis mil. Cinco mil tá bom. Só que agora, galera, a gente vai usar estratégia. Eu vou usar os caras do arco. Deixa eu ver quem é mais forte. Ahn... Deixa eu ver. Damage. Dez por segundo. Quatorze. É, esses aqui são mais fortes. Vamos fazer estratégia, galera. Vamos fazer uma galera daqui. Uma galera daqui. Uma galera daqui. Uma galera daqui. Tudo angulado, velho. Nossa senhora, muito top. Sim. E todo mundo aqui é do time dois. E aí, gente? Quem que vocês acham que ganha? Os arqueiros? Ou os demon lords? Lembrando que esses demon lords são muito fortes, tá? E pra dar uma forcinha, ainda vou colocar esse cara aqui, ó. O Destroyer. Pra dar uma tancada de começo, ó. Pra eles não atacarem direto os caras lá, né? Aqui. E aqui. Meu Deus, vai explodir o meu PC agora, velho. Certeza. Cara, tem quase cinquenta mil tropas aqui. Vai lagar tudo. Tô nem aí. Foi. Olha. Nossa, agora lagou. Meu! Olha de flecha, gente. Que que é isso? Minha nossa senhora. Meus amigos, que doideira é essa? Mano, e os demon lords... Olha a chuva de flecha, gente. Cara, isso aqui é um espetáculo da natureza humana, ó. Caraca, velho. Parece uma onda. Minha nossa senhora. Só que tem um problema, né, gente? Agora que eles vão... Agora que o bicho pega. Eles vão avançar. Nossa, ferrou muito. Ferrou muito mesmo. Vixe, galera. Vixe. Deu ruim. Eles tão voltando? Ué? Não entendi essa recuada que os demon lords deram. Tá morrendo alguns demon lords, gente. Vamos, galera. Força! Chuva de flecha! Caramba! Galera, alguns demon lords morreram. Na verdade, não, né? Mas, enfim. Caraca, gente, ó. Não, morreram sim, olha aí, ó. Muitos morreram. Só que eles têm 10 mil de vida, velho. É, tipo, impossível de matar eles. Mas eles são... Olha essa chuva de flecha. Tem muito arqueiro, galera. É muito arqueiro trabalhando pra gente ganhar. Vamos lá, hein, gente? Vamos lá, hein? Mas escreve aí nos comentários, gente. Quem que vocês acham que vai ganhar essa batalha? Porque essa aqui a gente vai assistir até o fim. Nossa Senhora! Cara, eles estão indo bem lento até, né? Então, talvez tenha uma reviravolta. Esses aqui, gente, eles vão perder, ó. Porque tem 3 tropas atacando eles, ó. Tem... Essa é... Na verdade, tem um monte, velho, que se juntou aqui. Ó a visão de cima, gente. Minha Nossa Senhora! É muita flecha, velho! O que que é isso? Pessoal, se vocês focarem em acertar... Engraçado que os daqui estão atirando lá. E os de lá estão atirando aqui. Vai entender. Aquela aceleradinha básica. Ah, escreve aí nos comentários, gente. Isso aqui eu vou ficar até amanhã pra ver quem é que vai ganhar essa batalha, gente. Eu tô achando... Deixa eu dar o meu palpite aqui também, tá? Cara, eu acho que os arqueiros vão levar essa, gente. Se bem que aqui eles já dominaram, né? Puxa vida! Meu Deus do céu! Eles começaram a entrar aqui por trás. Não! E aqui também eles vão dominar, ó. Infelizmente já dominaram, né? Ah, que triste. Nossa! Devastaram, galera. Devastaram mesmo. Galera, só pra gente ter uma noção de quanto de dano que uma criatura dessa leva, ó. Se liga. Eu vou tentar pegar o controle de algum deles, ó. Ó, esse aqui, por exemplo. Olha a vida dele descendo ali, ó. Tá, eu vou bater, né? Pra ajudar, né? Mas enfim. Olha isso, galera. Olha como desce a vida, ó. Nossa! Ela é drenada muito. Só que esse bicho bate muito, galera. Ele vai avançando muito rápido, ó. Morreu. Incrível, né? Olha aí, gente! Eles ganharam! Bom, time avançando. Já tá indo pra lá, hein? Nossa! Só que o pessoal aqui de trás não ajuda, ó. Se eles ajudassem, quem sabe, né? Cara, só que sobrou muito bicho aqui, ó. Engraçado que eles matam e param, né, galera? Enfim. Cara, sem chance pros arqueiros aqui, ó. Sem chance mesmo, tá? E aí, galerinha? Beleza? Eu tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Ninguém me viu. Ó o bando de vacilo aqui, ó. Eita! Peguei desprevenido. Peguei desprevenido. Toma, distraído. É, gente. As tropas aqui só faltam um pouquinho mais de inteligência, porque todo mundo ficou parado lá, ó. Ninguém tá me atacando aqui, ó. Ah, só porque eu falei que começaram a me atacar. Ai, meu Deus! Sai fora! Eu quero matar tudo aqui. Enfim, galera! Ah, sai daqui! Não! Vai matar o... Ah, morreu. Enfim, gente, esse jogo vai estar disponível na Steam a partir do dia 30 de agosto. Fica ligado, se você curtiu, vai vir mais melhorias e também mais coisas, tá? Então fica ligado. Um grande abraço, não esquece do like. Valeu, fui! É nóis! E aí, gente. Obrigado.